Salve, salve rapaziada, Daniel Game aqui pra mais um vídeo aqui pra vocês E hoje eu vim a mostrar aí a intro que eu fiz para a Carol O link do canal dela vai tá aí na descrição, vocês se inscrevem no canal dela E a intro foi eu que fiz aí galera, se inscreve no canal dela E é isso aí, vamos a mostrar a intro do canal dela E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho